galera, saiu o trailer final da série de The F.O.I. olha a língua não posso falar isso, peraí, gente, nós vamos de novo galera, saiu o trailer final da série de The Witcher e ele vem arregaçando, ele mostrando de novo que a série está vindo com tudo vai pegar fogo essa série, estou levando muita fé, hein bora dar uma conferida no trailer, analisar esse trailer e ver o que a gente pode esperar da série vem comigo ei NETTRUNKS, Peter aqui, a nova série de The Witcher está chegando na netflix no dia 20 de dezembro anota aí rapaz, para com isso, hein faltando uma semaninha para sair eles lançaram o último trailer para deixar aquele gostinho, botar um hype lá em cima oh, acho que eles me mandam um hype lá em cima, eu vim aqui, eu aumento mais bora falar sobre o trailer galera, mas não se esquece se inscreve no canal, ajuda bastante isso se inscreve com o sininho, se você já está inscrito ativa o sininho e deixa um joinha que vai ajudar muito já deu pra ver nos trailers anteriores né, que Ciri parece que vai ser foco principal de pelo menos boa parte da trama dessa série aí, o reino de Nilfgaard está indo para Cintra querendo dominar tudo e começar a campanha para a dominação de todo o norte mas também parece que Nilfgaard está atrás da Ciri, Geralt parece que está preocupado com a segurança da Ciri e está de olho no exército de Nilfgaard que está indo para Cintra para começar a treta, parece novela né, se você não está ligado Ciri é a última herdeira e princesa de Cintra a rainha de Cintra, Calante, é a avó dela, e é por isso que no início do trailer ela é chamada de leãozinha de Cintra, porque ela é o futuro do rei esse trailer é bem focado na guerra né, que vai acontecer entre Nilfgaard e Cintra e pelo jeito também na campanha de Nilfgaard pela dominação do norte a gente pode ver Yennefer comentando que Nilfgaard vai destruir tudo a gente pode ver também né, os exércitos marchando e a rainha calante liderando as tropas de Cintra junto ao marido rei ex de Tusset, essa batalha se você não está ligado galera, é a batalha de Marnadal, que é a primeira batalha da campanha de Nilfgaard na tomada de Cintra, e nos livros foi o que levou ao massacre de Cintra, que a gente vê nesse mesmo trailer que também vai rolar na série, ou seja, muito sangue, isso a gente pode esperar com certeza, dá pra ver também que Ciri vai ter que fugir dali e o massacre vai rolar bonito no lugar, como eu falei sangue pra caramba, pelo jeito ela não vai fugir sozinha, junto dela vai ter um cavaleiro chamado San Lasso, como foi nos livros a família real deve morrer nessas batalhas, e aí sem casa e sendo perseguida Ciri vai correr atrás pra pedir ajuda ao Geraldão, no trailer também dá pra ver um conselho de magos se formando pra discutir o que fazer contra a campanha de Nilfgaard, dá pra ver nessa cena a atriz Merigold, Sabrina Glevesic, Bilge Fox e a Trissaya de Vries liderando a galera, e eles vão entrar na porrada sim, já que na cena seguinte a gente vê o Vilge Fox encarando o soldado Nilfgaardiano, o trailer também dá destaque pra maga Fringla Vigo que lança uma magia em alguém, ela parece que vai ser uma grande ameaça ao povo que vai lutar contra Nilfgaard, inclusive a Yennefer parece estar sendo recrutada pela Tissaia, que é basicamente a mãe adotiva dela, mas a Yennefer não parece estar muito afim de se envolver, treta política não é bem a praia dela, a gente também tem várias cenas de combate, a gente vê o Geralt lutando contra o monstro, Geralt e Yennefer lutando juntos contra o que parece ser soldado de Nilfgaard, e outra com o Geralt lutando contra uma porrada de gente durante um banquete de Sintra, dá pra ver também Yennefer se preparando pra lançar uma magia, essa cena deve rolar durante a batalha de Solden, que é outra batalha que acontece durante a campanha de Nilfgaard pelo norte, e galera o trailer também dá muita atenção ao Kair, que parece que vai ser o principal perseguidor da Ciri, assim como foi nos livros, então a gente pode esperar uma treta braba entre ele e o Geralt, mas se a série for fiel aos livros deve rolar uma reviravolta aí, plot twist, porque assim nos livros Kair não só foi responsável pela fuga da Ciri no massacre a Sintra, como depois de um tempo ele se apaixona por ela e até luta junto com Geralt para proteger ela, será que isso vai acontecer na série também? dá pra ver também Geralt determinado a encontrar e proteger a Ciri, na última cena do trailer a gente vê que não vai estar sozinho nessa, Jaskin que no jogo se chama Dandelion vai acompanhar o cara e até zoou ele, perguntou se finalmente ele se importa com alguém que não seja ele mesmo, e nessa cena o Geralt também fala para não tocar na égua dele, que vai se chamar Plotka, na tradução brasileira né, se você estava esperando que o cavalier se chamar Carpeado por causa do It E3, não vai rolar, a série está adaptando os livros e não o game, e lá na versão BR dos livros a égua se chama Plotka e não Carpeado Galera essa série está linda, parabéns para a Netflix está muito bacana, pelo que dá para ver por esse trailer e também pelos antigos, ela vai adaptar muito bem os eventos dos livros, o que vai ser uma ótima porta de entrada para quem não conhece a franquia ou conhece só pelos games, se você conhece só pelos games e não sabe, a trilogia The Witcher da CD Projekt Red não são adaptados nos livros, mas sim continuações com uma certa liberdade criativa da empresa né, tipo eles não estão adaptando os livros, eles estão continuando, então se você está afim de saber o que acontece antes dos jogos mas não está afim de ler os livros é uma boa oportunidade, mas se você curte leitura corre atrás dos livros galera porque vale a pena e é uma leitura muito gostosa, tipo você começa a ler e não para, vai te consumindo quando você olha se está lá na frente, é um livro que eu indico com certeza está muito gostoso ler todos os livros de The Witcher, a série The Witcher tem tudo para ser uma das melhores séries da atualidade e o Hank Cavill está fazendo um Garrett de respeito, o cara está realmente se olha para ele, está o Garrett né, com certeza no dia 20 de dezembro eu vou estar secando a netflix para assistir essa série na estreia nerd, fã de games, fã de literatura e fã de The Witcher principalmente, ajudem nesse vídeo, dá um joinha, vamos continuar acompanhando essa série, vou analisar tudo que sai, eu estou consumindo todos os livros justamente para poder falar com mais embasamento tudo que eu estou falando aqui porque assim, nesse momento eu sou um grande grande fã de The Witcher, isso eu posso confessar para vocês né, ainda não acabei de ler todos os livros mas estou consumindo muito rápido, estou adorando demais isso, obrigado de coração por mais um vídeo que vocês assistem comigo e se inscreve no canal se inscreve no canal agora sim, falhou, obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima galera, fui!